Oi, gente. Hoje, infelizmente, mais uma de minhas previsões se concretizaram com o falecimento do apresentador Jô Soares. Há muito tempo atrás, eu deixei de escrever e até mesmo de divulgar algumas previsões publicamente, porque certa vez aconteceu uma coisa muito ruim, que eu escrevi uma previsão, passei essa previsão para a frente e depois eu vi uma outra pessoa praticamente lendo a minha previsão. Isso me deixou muito chateada, na verdade. Então, o que eu fiz? Eu resolvi pegar as minhas previsões e fazer de uma forma completamente diferente. Então, eu vou anotando todas as previsões em um bloquinho que eu tenho, enfim, ali eu criei um grupo ali só comigo mesma no WhatsApp. Vou colocando as previsões e essa previsão sobre o Jô Soares, ela foi feita em abril. Inclusive, eu até cheguei a falar alguma coisa lá no nosso Instagram sobre um apresentador muito querido que ia desencarnar, apenas não citei nomes. Por que também acabo não citando nomes? Porque certa vez também eu falei de um apresentador que iria desencarnar e esse apresentador correu, fez todos os exames que ele tinha que fazer, fez o tratamento, descobriu a doença que ele estava, até mesmo se cuidou, graças a Deus, ficou curado. E depois, simplesmente, ele falava para todo mundo, ah, então, estou vivinho, né? Enfim, graças a Deus, está saudável, fico muito feliz. Mas isso, às vezes, acaba soando ali como um pouco descaso, né? Daquilo que, às vezes, até mesmo a gente ajuda, né? Porque previsão é aquilo que a gente fala, nós estamos prevendo. E eu não faço previsões tirando cartas, né? Eu não tiro cartas para pessoas famosas. Isso é me mostrado através da clarividência. A gente consegue ver quando a pessoa está prestes a desencarnar, né? Quem tem essa clarividência sabe como acontece. Então, a gente olha para a pessoa e a gente acaba percebendo ali que a pessoa está prestes a ir embora. Então, mais uma vez, eu lamento muito, porque o Jô Soares fez parte ali da minha jornada estudantil, né? Segundo grau, faculdade, enfim. Então, sempre chegava ali, tinha aquele companheiro, aquele programa ali para assistir. E, enfim, eu realmente, meu coração está triste, mas desejo muita paz e muita luz para ele. Que a espiritualidade o receba de braços abertos. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Quero trazer algumas informações do mundo espiritual para vocês no dia de hoje. E essa noite foi uma noite muito intensa de trabalho no plano espiritual. Trabalhei bastante, né? Juntamente com uma egrégora muito forte de trabalho. E quero falar sobre o dia 7 de setembro. Dia 7 de setembro será um dia em que muitas pessoas devem tomar cuidado, principalmente com fios elétricos, nas manifestações, tá? Nós fizemos uma grande limpeza, grande limpeza essa noite, em várias ruas, em várias avenidas, com muitos fios elétricos, né? Então, existiam fios elétricos, assim, nas avenidas e nas ruas, todos eles encapados, ou seja, eles estavam escondidos. Então, eu quero pedir para você que, de repente, vai sair em uma manifestação no dia 7 de setembro, tomar bastante cuidado com tudo aquilo que diz respeito à eletricidade, tá? Então, tem algumas coisas acontecendo. A gente conseguiu enxergar isso e trazer essa informação para vocês. E não somente isso, prestar bastante atenção, porque a rua, ela estava realmente tomada com algumas terras e algumas lamas com muitos dejetos. Então, precisa tomar bastante cuidado. Mas fiquem bastante atentos com, principalmente, fio elétrico. Uma outra informação que quero passar também, que foi mostrado essa noite, aí eu trago, porque essa pessoa entrou no meio, assim, do trabalho, do nada. Eu sei que essa pessoa é uma pessoa extremamente muito bem assistida pelo seu pai espiritual aqui na Terra. Inclusive, podem conversar com ele sobre isso. Quero dizer sobre a Anitta, prestar, tomar bastante cuidado com apresentações públicas, principalmente em ruas, em avenidas. Tomar bastante cuidado, tá? A gente percebeu uma tentativa de ataque, né? E um atentado contra ela. Então, prestar bastante atenção, tomar bastante cuidado durante esse ano, até o final do ano, não fazer apresentações públicas, abertas, multidões. Evitar bastante isso, principalmente aqui no nosso país, tá? Então, esse é o alerta da espiritualidade para vocês no 7 de setembro e para essa pessoa em especial até o final do ano. Fiquem em paz e até as nossas próximas previsões.